Fala galera, beleza? Aqui quem fala Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje trazendo pra vocês mais um mod Gamanos muito bacana no Euro Truck Simulator 2, mas antes de iniciar o vídeo peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito, pra você que já é inscrito, um forte abraço pra todos vocês, lembrando que se você quiser se tornar membro aqui do canal e ter skins exclusivas, link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui, galera, uma Scania R420 com V8, mano, olha só que bacana, são dois arquivos, tá? Você vai fazer aqui, ó, o arquivo, o download do arquivo da Scania e o download do arquivo do som, beleza? Vai colocar aqui, galera, a Scania e depois logo acima o som, beleza? Top demais se você tiver usando aí, mano, outro mod de som tem que remover pra você usar esse aqui, tá, galera? Quando eu falo remover, mano, isso não é remover aqui da pasta mod, galera, é só remover aqui do perfil, tá? Então você vai adicionar aqui a Scania e o Tec de som aqui, vai clicar em confirmar e nós vamos lá configurar esse Scania R420 que tá show demais, hein, mano? Vou deixar o link pra vocês, pra você fazer o download aí, tá? Na descrição desse vídeo, mas peço pra vocês que fiquem aí até o final pra você acompanhar aí a configuração do mod. Vamos lá aqui em concessionária, ó, nós vamos aqui em concessionária mod, nós vamos aqui personalizar a nossa Scania R2009, teto baixo, olha só que bacana, hein? Vamos clicar aqui, mano, ó, cabine, galera, temos duas cabines, temos a alta e a baixa, eu vou deixar a alta aqui, ó, Scania Highline, top demais, hein? Aqui na parte do chassi, ó, temos aqui o topo baixo, trocado e ele trocado, rebaixado, eu vou deixar rebaixado, setado aí, amigão. Aqui nós temos, ó, 420, tá vendo, ó, o DC13, 420 e esse aqui, galera, é o diretão, tá? Então você escolhe aí, mano, o som que você quiser, eu vou deixar esse aqui, ó, 420, tá? Normal, beleza? Só aqui na gravação. Aqui na parte do interior, ó, nós temos dois interior, né? O que muda é aqui, galera, ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá, mudando o painel interno ali, ó, de menor ou maior, beleza? Vou deixar esse aqui, mano, ó, padrão. Parte externa, ó, temos aqui a opção de cor, né, você pode colocar aqui colorido da cor que você quiser. Aqui em cima, você tem lá a skin edit pra vir, tá, galera? Pra você fazer a sua skin, que você pode personalizar aqui, ó, na cor que você quiser. Olha esse vermelho, hein, mano? Você tá doido, hein? Olha esse azul aqui. Que maravilha de scan, hein, galera? Tem esse bordô também, mano, ó, tá lindo, hein? Olha isso, que brilho, hein? Fantástico essa scan. Vou deixar esse bordô aqui, mano, que eu achei top, hein? Aqui em cima nós temos a opção do defletor teto alto, ó, do defletor baixo, né? Olha aí, onde muda aqui, galera, ó, só a cor, tá vendo, ó? E aqui nós temos resfriado, mano, que é o climatizador, temos ele preto, ele vermelho. Temos aqui a opção de parasol 1 e 2. Aqui nós temos a opção da grade, ó, temos ela 2008, 2014, a 2014 aqui, ó, preta, tá vendo, ó? Aqui nós temos a opção da logo da scan, ó, certo? Vou deixar essa, olha aí, mano, que top, hein? Você tá doido, hein? Aqui nós temos as bochechinhas que você tá colocando aqui, ó, ali, certo? Ou você pode deixar sem as bochechinhas, beleza? Vou deixar ela assim, ó, normal. Olha aí, temos aqui a grade, ó, vou deixar essa aqui pra combinar, né? Aqui nós temos a opção do farol CL5, aqui nós temos a opção do para-choque pintado. Olha aí que bacana, galera, ó, tem ele preto quebrado, ó, tá vendo? Olha aí que bacana, ó, pra você simular, mano, que tá quebrado. Top demais, hein? Olha aí. Muito da hora, isso aqui é diferenciado, hein, mano? Não é todo o mod que tem isso aqui não, hein? Esse item quebrado aqui, ó, pra você fazer aquela simulação marota, hein? Olha aí. Top demais, ó. Tá vendo, ó? Muito show mesmo, hein? Muito bacana. Nós temos aqui a opção de pintura aqui do para-choque, né? Para-lama dianteiro. Temos aqui, ó, tanque quadrado polido. Olha só o cromado desse tanque, hein, galera? Que show, hein? Temos ele aqui redondo. Temos ele redondo, polido, ó. Temos aqui o escape. Temos aqui com a ponteirinha, hein, mano? Certo? Chique demais, hein? Você tá doido, hein, irmão? Aqui atrás nós temos a opção do tanque, ó. Nós vamos ver aqui, ó, quadrado, polido aqui, o redondo, ó. Certo? Muito da hora, galera. Peque de rodas. Como vocês sabem, quem acompanha os vídeos, eu sempre deixo com as rotas originais do jogo. Mas se você estiver usando aí peque de roda, mano, pode usar sem problema aí na sua escanha, beleza? Temos aqui, ó, o lameiro, ó, lameirinho 1, lameirinho 2. Muito show, hein? Vamos entrar aqui agora dentro da interna, mano, ó, pra gente ver o que nós temos aqui de acessório. Aqui em cima nós temos o parasol e nós temos a opção do vidro, né? Então na interna aqui, galera, são somente alguns acessórios que você tá utilizando. Nós temos GPS e aqui nós temos a opção de volante 1 e 2, ó. Certo? Deixei isso aqui, mano, ó. Achei mais bacana. Aqui nós temos a opção de marcha, ó. Olha aí, marcha manual. Então beleza, mano. Vamos clicar aqui em confirmar. Vamos testar essa beleza aqui. Você escane a 420. Vamos colocar aqui em qualquer cidade mesmo aqui, ó. Vamos testar essa beleza, hein? Pra quem não conhece esse mapa, galera, eu tô no mapa Minas Gerais, tá? Se você quiser comprar um mapa, vai ter aí o link na descrição do vídeo, beleza? Você pode fazer aí a compra. Vou viajar pra lá, mano, pra cidade e país. Você pode fazer a compra do mapa, tá, galera? Tem aí todas as informações na descrição do vídeo. Você pode entrar na página do Facebook também, tá aí na descrição do vídeo. E todas as informações necessárias, você pode me chamar aí, mano, me mandar o comprovante que eu vou pegar os dados e te mandar o mapa, beleza? Então bora aqui testar essa Scania R420 que tá show, hein? Deixar o link aí pra vocês na descrição do vídeo, ó. Vamos ligar aqui. Ó, isso aqui tá com o som normal, tá, galera? Eu não coloquei com o diretão. Mas se você quiser usar o diretão, como eu falei pra vocês, né? Tem lá o diretão que você tá usando. Vamos abrir aqui os vidros, ó. O vidrão funcionando, olha aí que bacana, ó. Olha lá. Tá com a películazinha bem clarinha, tá vendo, ó? Show demais, hein? Ligou os farol aqui. Olha ali, a luz interna. O som todo funcionando, galera. Olha só que show, hein? Ó. Muito top essa Scania, mano. Curti demais. Vou fazer umas viagens depois, bem-off com ela, ó. Olha aí, hein? Você tá doido? O farolzão baixo. Obrigado. O farolzão alto, ó. Top, hein? Vamos dar uma volta aqui? Vamos ver? Olha aí. O som dela tá normal, tá? Se você quiser colocar o V8, o som lá, você coloca o V8. Aí fica sempre o pé, né, galera? Na questão da configuração do som, né? Eu sempre trago aí e mostro um som pra vocês. Porque eu vou mostrar dois também. A gente fica muito tempo aqui, né, mano? O cabo aqui. A gente não... Não faz nada, né, mano? A gente mostra muita coisa e cabo aqui não mostra nada, né? Na verdade, a gente fica demorando muito. Olha aí. Simbora, hein? Scania zona R420. Top demais da velocidade de países. O que, galera, eu fico fazendo aqui pra ver se eu pego uma carga? O intuito aqui é só mostrar o mod, né, mano? Não é fazer carregamento, não é fazer entrega. Vamos virar aqui à esquerda, ó. Vamos ver ali pra abaixar o farol alto. Tá bonito o som, hein? Gostei. Ele ficou aquele som estraladão, ó. Tem um som V8, né, galera? Tem um som também. Fica que se fala a verdade, né? Tem música muito, muito estralada. Fica muito estranho. Olha o fogo. Frear aqui, não quer. Tá meio baixo. Você tá doendo o perigo. Você tá doendo o buracado ali, galera, ó. A textura dela, como é que tá, mano? Você tá doido, hein? Chique demais. Vamos pegar a estradinha de terra aqui agora. Chegar na fazenda aqui, mano, ó. Fazenda dentro da cidade, hein? Olha aí. Fazenda Conquista. Muito bacana, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal, caso você não se inscreva. Pra você que já é inscrito. Um forte abraço pra todos vocês. Vou ficando por aqui. E eu fui. 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 E eu fui.